Cá estamos, né? Cá estamos nós, né? Boa tarde, Diego. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Beleza. Boa tarde a todos os nossos participantes aqui, né? Mais uma vez estamos aqui para mais uma semana intensa. Está melhor que Pilates isso, né? Não, três vezes assim, assiduamente, a gente não vai deixar para trás o nosso compromisso aqui. Sejam bem-vindos, obrigada. A gente vai começar, então, o tema de hoje é ETP, tá? Contamos hoje com o Diego como instrutor, que ele vai conduzir a iniciativa assiduamente e pontualmente. É isso aí. Boa tarde, boa tarde a todos, pessoal. O Diego vai conduzir, tá? A iniciativa, a capacitação, e Vanessa, eu e o pessoal aqui estaremos no chat para poder dar o suporte. A gente pede para focar no tema hoje. Boa tarde, Vanessa. Bem-vinda. Boa tarde. A gente pede para focar no tema do dia, tá? ETP, quaisquer dúvidas que sejam diferentes ao tema, por favor, nos encaminhe por e-mail, que vocês já conhecem, é o cadastro, underline, NLLC. Vou colocar no chat novamente, tá bom? Então, mas, referente ao tema, por favor, fiquem à vontade de colocar no chat e solicitar os esclarecimentos aí complementares que a gente vai auxiliando o Diego a trazer as questões para ele poder fazer apontamento e os esclarecimentos todos que forem sendo levantados por vocês. No mais, Diego, obrigada, por favor. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre ETP, né? Em especial, usabilidade do sistema, ETP digital. E aí, para isso, a gente vai, já vou logo, de meio de ato aqui, começar com o nosso acesso. Deixa eu só abrir aqui, já, para a gente compartilhar minha tela com vocês. Um minutinho. Beleza. Então, onde tudo sempre começa, né? No nosso portal compras.sp.gov.br. Então, pessoal, antes da gente entrar no sistema propriamente dito, vou dar uma passeada pelo portal para explicar e contextualizar um pouquinho sobre ETP. Quando a gente acessa, principalmente aqui na aba de capacitação, nós vamos ver que dentro do fluxo das contratações, a gente tem essa figurinha aqui, logo depois do plano de contratações anual, chamado ETP. No último, na última oficina que teve, Renato, ele trouxe uma visão geral do processo. Então, ele falou para vocês, falou para todo mundo, né? E que o ETP era o primeiro documento da fase interna da licitação ou do seu processo de contratação, de modo que ele estarta o seu processo. O PCA faz parte também do planejamento, ele ainda é numa fase preliminar. Então, a gente tem o PCA, dentro do PCA a gente começa com o DFD, o documento de formalização de demanda, faz o PCA, publica esse plano no PNCP, né? No Portal Nacional de Contratações Públicas, de forma obrigatória, certo? Mas o meu processo específico de contratação, ele estarta, ele começa aqui no ETP. Então, o ETP é o primeiro documento da contratação pública, certo? O que a gente pode, agora, já diante disso, aproveitar aqui do nosso portal? Quando você clica aqui em ETP, que fica marcadinho, escurinho, o portal já traz para você, logo de cara, tudo aquilo que está relacionado ao ETP de conteúdo que foi produzido aqui pela Secretaria de Gestão. Então, o pessoal da Secretaria de Gestão, Patrícia, encabeçando toda essa parte de capacitação, se dedicou muito, muito a trazer bastante conteúdo para cá. Existem conteúdos que ainda estão em processo de validação, que ainda estão sendo gravados e tudo, e que constantemente esse arsenal aqui de documentos e de vídeos e de normas e de manuais e tudo, ele vai sendo cada vez mais robustecido, tá? Então, vai ser possível aqui, hoje, por exemplo, vocês assistirem o decreto, o lançamento, né, do decreto 67017, que trata dos estudos técnicos preliminares para a lei 14.133, o próprio decreto, o próprio decreto, e um vídeo que foi disponibilizado pelo governo federal no lançamento do ETP, e esse aqui que foi na segunda versão do ETP, quando ele tratava de estudos técnicos preliminares para contratações de TIG, tá bom? Beleza. Além disso, caso você, analisando e navegando por aqui, pelo portal, não consiga ter acesso à norma, é para ter, tá? Mas, eventualmente, tem alguma coisa que você não tem aqui, não achou, você pode achar isso na aba legislação. Então, quando você acessa essa aba, de cara, tá? O primeiro decreto que está aqui, como um dos principais normativos, é exatamente o decreto do ETP, tá? O 68017. Bom, por último, para a gente já entrar no sistema logo de vez, a gente tem uma aba aqui, que é muito importante para toda a construção da fase interna, que é a aba de Toolkits, certo? Essa aba aqui, esse menu Toolkits, ele é bastante dinâmico, tá? Muito. Então, sugiro que vocês acessem aqui, a gente está atualizando de novo, né? E colocando mais minutas padronizadas aqui dentro desse Toolkit, tá? Dessa página, para os processos de dispensa com disputa, né? Que é quando eu tenho um aviso de contratação direta e convoco fornecedores a me apresentarem propostas eletrônicas. Uma dispensa sem disputa ou processos de inedibilidade, dos quais eu faço, meu processo praticamente é físico, né? Eu coleto propostas fora do sistema e para pregão eletrônico, seja registro de preço, seja no método tradicional, digamos assim, tá? E a gente vai cada vez mais robustecer isso daqui, colocando mais documentos nessas fotinhas aqui desses bonequinhos e colocando, atualizando aqui o passo a passo, tá? Então, fiquem ligados. A gente deve lançar aí até o final dessa semana mais documentos, mais minutas, já em adequação, inclusive, com a PGE estado. ETP não faz parte delas, tá? Porque ETP, ele é extremamente específico à realidade e à necessidade de cada órgão. A gente pode, eventualmente, até pensar no futuro, tentar criar uma padronização de ETP, mas a gente vai ver durante essa oficina de hoje que isso é meio difícil, porque é uma coisa muito, muito de análise, de pensar mesmo sobre soluções. E mais a gente tem aqui termos de referência, tem aviso de contratação, tem minuta de contrato, minuta de ato e etc, que a gente tem produzido aqui de uma forma bem constante, tá? Beleza? Dito isso, fechado esse contexto, aí a gente vai começar a trabalhar agora no ETP. E aí a gente precisa, primeiro, entender o que é um ETP, né? É um estudo técnico preliminar, onde ele se encaixa. Renato já falou sobre isso, eu vou dar só uma pincelada sobre isso aqui. Aonde que ele se encaixa no nosso processo e como que eu faço para criar um ETP usando o Compras.gov.be. E lá vocês vão ver que ele tem critiquia de uma forma muito boa em relação ao que você precisa produzir de conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá. Para acessar o sistema, a minha agente público acesse o Compras, produção ou treinamento. Lembrando, nós estamos numa oficina que todo mundo que eventualmente quiser acessar comigo, fazer junto, vocês precisam acessar sempre o ambiente de treinamento, tá bom, pessoal? Para não fazer um documento, acabar publicando um documento em ambiente de produção. Porque isso é muito sério. Você está dando publicidade de um ato, de um edital, de alguma coisa, que vai parar no PNCP, que vai parar na consulta pública do Compras, que vai parar nas integrações que sistemas privados fazem para poder consultar esses editais, que vai parar no Tribunal de Contas, tá? Por ponto de integração do Tribunal de Contas com o Compras. E nós estamos trabalhando nisso para que fique automatizado. Ninguém precisa alimentar o DESP, ninguém precisa alimentar o ALICE. Então, tem uma série de implicações de eu fazer uma contratação em produção. Então, muita atenção, certo? Acessem o ambiente de treinamento. Vamos lá. Vamos acessar. Se eventualmente tiver erro de certificado, né? O que acontece, você coloca a exceção. A gente sempre avisa o pessoal do governo federal para atualizar isso e atualizar os certificados. Então, vou acessar aqui o sistema. Ok. Beleza. Passo 1. O que eu preciso para fazer o ETP? Estúdio técnico preliminar. Perfil. O perfil que você precisa ter para acessar o ETP digital é o perfil fase-int1. Se alguém puder escrever no chat aí, por gentileza, eu agradeço. O pessoal que está dando apoio para que todo mundo saiba qual é o perfil. Perfil fase-int1. Esse perfil é o perfil que dá acesso aos módulos de toda a fase interna. Então, inclui o ETP, gestão de riscos, artefatos digitais. Esses três módulos você acessa com esse mesmo perfil. Então, quem recebe o perfil fase-int1 já vai conseguir acessar esses módulos. Acesso rápido, para mim, pelo menos, apareceu logo de cara. Para você poder estar nessa primeira ou em outras páginas. O ETP digital está aqui. Estudo técnico preliminar. Quando eu acesso esse documento, esse módulo, quer dizer, a gente é direcionado para uma tela de consulta. Onde eu tenho os meus ETPs, depois os ETPs da minha UASG. A UASG no compras é equivalente ao GE, certo? Você tinha, você utilizava na BEC. E é onde você trabalha, a sua unidade gestora, né? Ali dentro do sistema, tá? Patrícia, quer falar? Eu quero. Rapidinho. Só lembrar, digo, que a grande maioria das ações do GE são as UASGs, de fato. Até um para um, tá? Mas tivemos alguns códigos que já existiam no Estado, no Governo Federal. E nós não pudemos aproveitar. Então, para poucos casos, menos de 20%, tá, gente? Em menos de 20%, a UGE não é a mesma coisa que a UASG. Então, a gente tem aí uma tabela de correlação para poder auxiliar nos casos ou vocês ainda tenham dificuldade para identificar o código de vocês, tá bom? Obrigada, Diego. Valeu, Patrícia. Então, você está falando que o código da UGE e o código da UASG, em quase todos os casos, é equivalente. Exatamente. Exatamente. Tá? Em alguns pouquinhos casos, em menos de 20%, a gente tem que função números distintos. E aí, a gente pode tentar ajudar. Pedir para o Diego mexer o mouse. Quando você estiver falando, será que é isso? Para poder enxergar. É isso que estão pedindo, tá? Quando você estiver falando sobre alguma aba, para poder enxergar. Então, só para fechar essa história da UGE e da UASG, tá, gente? Ele parou de compartilhar a tela nesse momento. A gente está vendo só a imagem do Diego. Tá bom? Parei para poder falar. Para ficar melhor, o pessoal te vê e tal. Tá certo. E aí, quando ele voltar à tela, ele vai posicionar o mouse sobre o assunto que ele estiver mencionando, né? E só para fechar, a UGE e o UASG. Então, no estado de São Paulo, a grande parte das UGEs correspondem ao UASG do governo federal. Poucos são eles que não são para esse direto, uma relação direta. E caso vocês ainda tenham dificuldade de localizar essa numeração, a gente tem uma tabela de correlação que pode encaminhar para vocês, tá? Obrigada, viu, Diego? Beleza. Você quer falar, Vanessa? Tem uma pergunta no chat aqui, a gente pode responder, mas pode falar. É só para entender a dinâmica das perguntas. A gente vai responder aqui no chat, junto para você responder ao final. Como que funciona? Não, pode responder no chat também. Se eu estiver vendo aqui, eu já vou respondendo também, tá? Se estiver relacionado ao assunto, a gente vai fazendo isso de forma bem dinâmica, tá bom? É que o Victor perguntou aqui sobre a questão da obrigatoriedade da utilização do sistema. Já que você tirou o compartilhamento, se eu puder respondê-lo. Tá, eu coloquei de volta aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ou não? Ainda não. Ainda não. Deixa eu tentar colocar de volta. E aí, para isso, a gente vai consultar a norma do ETP digital. E lá na norma, a gente tem essa informação da obrigatoriedade do uso do sistema, tá? Deixa eu pegar e colocar para você que vocês vão ver. Tá lá no artigo 1º da norma, se eu não me engano. Pera aí que eu vou colocar a tela de volta. Então, vamos acessar aqui a legislação e ver o decreto do ETP, tá? É bom. E tem devagar nesses pontos, porque aí vocês vão tendo a ciência de onde que está escrito. Então, quando a gente pega no artigo 1º, no parágrafo 1º, está dizendo que os procedimentos de que está a ter esse decreto, será utilizado o sistema ETP digital disponível no portal de compras do governo federal. Então, pronto. Para fazer o estudo técnico preliminar, ou seja, para tudo que está regendo aqui o decreto 6.817, você vai usar o compras, tá? Então, a princípio, sim, ele é de uso obrigatório por força do normativo aqui. Ok? Beleza. Vamos seguir, então. Acessei o meu ETP digital, né? Pela área de trabalho. E aí, eu tenho a seção dos meus ETPs. Tenho a seção das ETPs da minha UASG, que são todos aqueles que foram feitos por outras pessoas, que não seja eu, tá? Então, tenho os meus, tenho das outras pessoas. Isso é extremamente importante quando eu falo de UASGs muito grandes, que tem muita gente trabalhando e você tem uma segregação, fica as coisas mais organizadas aqui na sua visão. Os ETPs de outras UASGs, ou seja, daquilo que todo mundo produziu. E a lixeira, onde existem os documentos que eventualmente você descartou, joga fora, que você não vai usar. Tá? Beleza. Pra que que serve tudo isso? Aqui, aqui está a grande riqueza e o motivo principal de você usar o sistema ETP digital. porque construir um documento por construir, simplesmente escrever, você usa um editor de texto qualquer. E aí, a gente tem editores de textos pagos, gratuitos, online, instalados no computador, tem de toda espécie pra todo gosto, né? Mas quando a gente fala da construção de um documento específico e um sistema que foi criado pra te orientar a criar esse documento, aí você tem ganho. Então, o ETP digital, como todos os demais módulos, né? Gestão de riscos também e artefatos digitais, eles foram concebidos pra te ajudar na construção dos seus documentos. Como? Primeiro, fazendo uma gestão de conhecimento. Então, todos os documentos que foram criados aqui dentro, com esse propósito, que é fazer um estudo técnico preliminar, esses documentos, eles são compartilhados dentro do próprio sistema e te ajudam a pensar soluções praquilo que você precisa, tá? Quando a gente olha aqui no decreto e a gente vem no artigo... Texto, quinto, e a gente vem no artigo quinto, e no artigo quinto a gente vê esses 13 campos aqui, são 13 campos necessários pra que eu faça o meu estudo técnico preliminar, eu começo a ver que o próprio sistema já me orienta e já me guia a fazer tudo isso daqui. Então, quando eu tenho esses 13 campos já previstos na norma e esses 13 campos são transpostos e eles vão te orientar a construir o seu documento com base exatamente nesses 13 campos, isso te ajuda muito. E aí você tem, a partir desse modelo aqui de ETP, duas saídas, tá? Então, vamos voltar aqui pro sistema. Duas saídas. Primeira saída, criar um documento do zero. Então, eu vou começar a fazer o meu ETP e eu vou criar esse documento do zero. Segunda saída, olhar o que que as outras pessoas, os outros órgãos estão utilizando pra fazer, estão estudando, né, e ver os documentos dessas outras pessoas e eventualmente copiar um desses aí pra mim, tá? E aí é onde eu começo a aproveitar o que que as outras pessoas estão fazendo. Ou eu posso simplesmente entrar e olhar mesmo e depois pegar só um trecho e copiar, achar interessante uma proposta, uma linha de raciocínio que teve, uma forma que foi estruturada a outra, o conteúdo que foi feito em um, as normas que foram analisadas, né, e foram concatenadas no outro. Então, tem uma série de informações e de riqueza, né, de conteúdo aqui dentro que vai te ajudar na criação do ETP. E pra que que serve ETP? Como o próprio nome diz, ele é um estudo preliminar. Então, ele é a primeira etapa, o grande macro objetivo do ETP, eu acho que tá pequeno, né, pessoal? Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. O grande objetivo do ETP é achar a melhor solução para um determinado problema. Só que a gente, quando fala em achar a melhor solução para um determinado problema, existem situações que vão demandar um ETP bem mais robusto e complexo, como existem situações que vão, cara, demandar um estudo preliminar muito pequeno ou quase, né, que embutido na minha própria descrição da solução, porque só temos saída, ou a gente é notório que existe só uma forma de resolver aquele problema, tá? Ou, pra minha gestão, pro meu órgão, pra minha realidade, não tem condições ou é impossível que, diante da realidade, obviamente, que a gente entende de todo mundo, fazer estudos profundos pra tudo. Porque a gente não tem recursos ilimitados pra fazer, certo? Ninguém tem gente sobrando pra estudar profundamente todas as demandas que chegam pra você. Essa é uma realidade que não existe, tá? Então, nesse sentido, a gente tem um ETP, voltar aqui na norma, bem rápido, a gente tem um ETP completão com esses 13 campos, certo? E aí eu posso aprofundar em todos eles, falar sobre a descrição da necessidade, sobre os requisitos da contratação, fazer um levantamento de mercado, inclusive, olhando, olhando contratações similares, olhando outras modelagens, novas metodologias, fazendo audiência pública, certo? Fazendo, analisando, arranjos inovadores em série de economia circular, ou seja, eu passo a analisar se é mais vantajoso eu, ao invés de comprar, eu locar. E é uma economia de consumo, né? Que a gente vive hoje em dia. A gente para de comprar carro pra alugar carro, pra usar transporte por aplicativo, por exemplo. Então, é uma nova, um novo formato, né? De, de uso daquele, de acesso ao bem, ao objeto final daquilo que eu quero. Então, eu não estou comprando mais, eu estou utilizando, fazendo uso. Então, existem esses ETPs onde você vai realmente se aprofundar em tudo isso, tá? Como existem os ETPs que você vai fazer de forma mais simples. Pra isso, pra isso, a gente tem no parágrafo primeiro do artigo 5, que o seu ETP precisa ter, pelo menos, descrição da necessidade, estimativa das quantidades nas quais eu vou colocar aqui o stock, como que eu cheguei naquela quantidade. Ah, eu vou comprar 500 cadeiras. Tá? Como que eu sei que são 500? Então, a estimativa das quantidades, elas precisam ser acompanhadas de uma memória de cálculo, de um documento que deu suporte, de um pedido de alguém, baseado na quantidade de servidores, no concurso que vai ter e por aí vai. Tá? Então, pelo menos, pelo menos, descrição da necessidade, quantidade, estimativa das quantidades, estimativa de valor, já passo a palavra aí pra vocês, tá? Duas pessoas levantaram a mão, né? Estimativa de valor, justificativa de parcelamento ou não da solução, isso aqui está previsto lá no artigo 40 da lei 14.33. Então, eu tenho três casos em que eu devo fazer o parcelamento, três casos em que eu não devo fazer o parcelamento. Simplesmente leio lá e falo, a minha contratação, sim, ela é mais econômica ou vantajosa se eu parcelar ou ela não vai economizar nada se eu parcelar. Ela é mais, é, fortalece a economia, né, local se eu parcelar ou não fortalece, não atende os objetivos da administração e por aí vai. Tá? E, por fim, declaração, que é aqui o 13, se essa contratação ela atende as necessidades, ou seja, ela é viável ou não é viável. Certo? É o mínimo, é o mínimo. Descrição da necessidade, quantidade, valor e se ela pode ou não pode, deve ou não deve parcelar. Tá bom? Basicamente esses campos e depois no final eu vou declarar se vale a pena fazer a solicitação, se é contratação ou não. E eu tenho esse menorzinho, esse mais enxuto que eu posso, por exemplo, comprar café. Ninguém compra café, né, ninguém gosta, mas eu vou usar aqui o exemplo mais clássico de todos. E eu vou falar, preciso comprar café, eu preciso de mil pacotes com base nisso, 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 nos últimos três anos é isso que a gente comprou e dá certo, é alguma oportunidade anual, etc, etc. O valor desse café, fui lá e colhi duas propostas, três propostas, vi quanto que está o preço, certo? E se eu vou ou não vou parcelar, aí depende da minha realidade, do meu setor, do meu órgão, como que está, e não vou parcelar, por isso, por isso, por isso, ou vou parcelar, por isso, por isso, por isso, declaro viável, toca o barco. Esse é o menor ATP possível e eu posso ir acrescendo informações e campos dentre esses todos até chegar nesse completão que eu faço tudo, onde eu vou analisar se eu quero fazer aquisição do pó do café ou se eu vou contratar cooperagem com café ou se eu vou contratar cooperagem com café e açúcar ou se eu vou colocar alocação de máquinas de bebidas quentes ou se eu vou contratar garçom com copeira, com café, com açúcar, com tudo, e aí eu vou analisando várias e várias soluções. Se eu vou incluir a aquisição do café junto com a cooperagem dentro de uma contratação de facilities, inclusive vai ser o exemplo que nós vamos dar aqui, veja, então aí eu vou crescendo, crescendo, crescendo esse estudo. Qual que é a recomendação aqui? Veja aquelas contratações que são mais críticas para a realidade do seu órgão e aquelas que são mais críticas, eu vou, você deve fazer, o estudo preliminar mais completo, certo? mais robusto e aquelas com menos criticidade, com valor mais baixo, aquelas contratações que têm menos impacto na finalidade, na realidade do seu órgão, você vai fazer DPs mais simplificados, tá bom? Então, não tem muito segredo, é isso daí. Vanessa, você quer falar? Quero, Diego. Assim, o que está acontecendo? Você está passando os tópicos e o pessoal está desesperado aqui para entrar no sistema. Eles estão assim, eu não tenho perfil, eu não tenho perfil, não está aparecendo para mim, então assim, eu queria que, se possível, você deixasse eles mais calmos nesse sentido, de explicar essa parte, porque eles não estão conseguindo prestar atenção na parte que você está explicando, porque eles estão empolvorosa, a parte da venda aí também. Aí, para você só tranquilizá-los nesse sentido, que eles estavam assim, peraí, Diego, eu não estou conseguindo prestar atenção, calma aí, volta lá, volta ali onde tem que acessar. E aí... Calma, vou lá de novo, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos lá, primeira coisa, só a questão do perfil e por que que alguns estão acessando o treinamento, não estão encontrando o ícone, tá? Tá, então vamos lá. Primeiro, primeira coisa, gente, a oficina, ela está sendo gravada, então a gente vai disponibilizar essa gravação, vocês vão poder rever, e rever, e rever, e fazer um ETP junto com a gravação, tá bom? Então, ela vai ficar bem gravadinha aqui, e a gente vai editar e disponibilizar para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Segundo, vamos lá, é muito importante que antes de ver perfil do sistema, vocês entendam para que que serve o ETP e qual o sentido disso tudo. Então, viu para que que serve? Basicamente é para fazer esse levantamento básico, a priori, né? A priori, do mais simples até o mais complexo é achar soluções. Se eu já tenho uma solução pré-definida, se naquela realidade, aquela contração não tem muito impacto, tudo, eu tenho esses quatro campos aí mínimos para preencher, que é simples, né? É o que que eu quero, quanto eu quero, qual o valor daquilo que eu quero, se eu vou ou não vou parcelar, e aí no final eu declaro se vai ou não vai para frente essa licitação. Só isso, só isso. Tá? Então, isso é o ETP. Depois que eu escolhi, eu escolhi, vou comprar pó de café em pacote de 500 gramas. Aí eu vou para o termo de referência que eu vou especificar tudo isso. É o pó de café, o tipo do café, qual que é a embalagem, se vai ser a vácuo, se vai ser o saco normal, quanto tempo que tem de entrega, e se... e tudo mais. Tá bom? Então, nesse sentido aí, pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Depois, entenderam o que é o ETP, para que ele serve, aí sim, a gente vai para a próxima etapa, que é acessar o sistema. Para isso, a gente precisa ter o perfil fase INTE 1, certo? Perfil fase INTE 1. Com esse perfil, a gente tem uma... o acesso a todos os elementos da fase INTE 1, certo? ETP, gestão de riscos, ETFAS digitais. Ah, eu não consigo acessar isso em treinamento. Então, você vai entrar em contato com o seu cadastrador parcial e pedir para ele te dar esse perfil em treinamento. Ah, eu só consigo acessar, não consigo acessar em produção. Mesma coisa, pede o seu cadastrador para te dar o acesso em produção. Ele pode te dar acessos diferentes, tá? Em treinamento, você tem um perfil. Em produção, você tem outro perfil. Então, pede para ele te dar acesso nos dois ambientes se for necessário, tá bom? Outra coisa, aonde que eu acesso esse negócio? Vamos lá. No nosso portal, agente público, acesse o compras e você tem os dois ambientes, produção e treinamento. Bom, dentro do sistema, você tem no acesso rápido ou no menu lateral, aqui em cima, o acesso aos sistemas, aos módulos. E para você que tem o fase 21, deve ter o acesso aqui, ó, do ETP, do ETP digital. Beleza? Ok? Tudo certo? Vamos lá. Tinha uma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui, sobre pesquisa de preços. No caso, não, que no caso de atendimento de ação judicial, tem que fazer o ETP? se você está fazendo uma contratação, seja ela uma dispensa, seja ela uma licitação, tem que fazer ETP. A gente tem algumas exceções, tá? Para não se fazer ETP. E essas exceções, elas estão previstas aqui no artigo 8º. É dispensada as hipóteses do inciso 3, que aqui são licitações fracassadas, 7 e 8, que incluem as licitações emergenciais e casos de erra, do artigo 75, tá? E é facultada, ou seja, eu faço, se eu quiser, os incisos 1 e 2, que são as dispensas por valor, aquelas que eu faço porque deu um baixo valor. bom? Então, esse artigo 8º vai te falar quando você pode não fazer o ETP, certo? Beleza. Tem mais uma pergunta aqui. Entre o ETP e o TR, tem mapa de riscos. Esse mapa aponta os riscos em relação ao objeto mais próximo do ETP ou em relação à gestão das pessoas do orçamento para todos os riscos do seu processo de contratação, tá? Beleza? ETP, tanto para aquisição de material como para serviços, fim, para tudo, viu? Daiane perguntou aqui. Eu sou cadastrador parcial, não veio a senha. Patrícia, ajuda aí o pessoal, fala com eles, já está até respondendo aqui e vai dar certo. Beleza. Entendimento de ação judicial pode ser enquadrado como dispensa do artigo 75, cis oitavo? Depende, né? Depende, mas na maioria das vezes, sim. Quando o ETP é facultado, precisa justificar, se não fizer, é bom para robustecer o seu processo, viu, Guilherme? Então, quando você, inclusive, tem lá nos nossos toolkits uma minutinha lá de justificativa pela não criação do ETP. Por quê? Porque você vai falar que, apesar de você não fazer ETP, as informações básicas necessárias para a condução do processo, ela está lá no seu processo. Então, apesar de não ter no ETP, não existe ETP, você falou qual que é a sua necessidade, você falou qual é a quantidade, você falou qual que é o valor. Então, você fez tudo isso que estaria no ETP, mas você considerou isso em outros documentos. Então, é somente uma informação que é boa para robustecer o seu processo. Beleza? Vamos, então, acessar o sistema. Tá bom? Ok. Agora que eu sei o que é um ETP, o que eu preciso fazer e como que eu vou criar esse documento de uma forma mais simples até o mais robusto, aí eu vou começar a fazer esse documento. Para isso, a gente tem duas opções, como eu falei, que é criar esse documento do zero, e aí eu vou clicar no botãozinho, ele vai me perguntar se eu tenho um ETP de ticket ou um ETP para as contratações em geral, e aí quando eu seleciono um desses dois aqui, ele já vai me criar uma minuta em branco limpa com todos os campos necessários previstos na norma. Tá? Aqueles 13 campos, todos ordenadinhos lá. E aí eu vou preenchendo cada um deles. Tá? Então, se eu faço, vamos criar um ETP aqui em geral. Tá? Se eu faço isso, o que o sistema traz para mim? Informações básicas, e aqui eu vou simplesmente preencher, né, o número do meu processo, categoria do objeto, ah, é uma aquisição, é bens, é serviços, é obras, e etc. Vou selecionar uma contratação eventualmente, se eu já estiver criado um plano de contratações anual, por exemplo, tá? Ou vincular uma contratação lá do novo divulgação de compras, eu posso fazer essa vinculação por aqui, por exemplo, tá aqui. Então, aí eu tenho as contratações de 2024, por exemplo, tá? Ou, e colocar meu processo administrativo. E pronto, depois, tá aqui, todos os campos necessários aqui para o meu ETP. Necessidade, área requisitante, requisitos da contratação, levantamento de mercado, descrição da solução, estimativo das quantidades, todos os 13 campos, tá? Todos eles estão aqui. Benefícios a serem alcançados, providências a serem adotados e possíveis impactos ambientais. Por que que ele tem 14 aqui? Começou no 2, tá? Então, o primeiro campo é informações básicas, certo? Beleza? Tenho todos esses campos aqui no meu documento, o próximo passo agora é eu produzir conteúdo. Então, descrição da necessidade, aquisição de café para o órgão XYZ considerado realidade, papapá, e aí vou descrever toda a necessidade aqui. Ok? Às vezes, essa descrição da necessidade, ela já vem do DFD que foi feito lá atrás. O requisitante, ele fala, olha, eu preciso adquirir café por conta disso, 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 certo? E eu vou preenchendo cada um desses campos. Eu tenho aqui íntes de informação nesse campinho ajuda em todos esses campos que vão te dar uma luz do que que significa esse campo. Então, o que que é a descrição dos requisitos da contratação? Aqui, de acordo com a IN federal, certo? A gente tem o que esses requisitos da contratação, você deve especificar quais são os requisitos indispensáveis para que o objeto adquirir ou contratar deve dispor para atender a demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser vinculados com especificações técnicas e etc. Tá bom? E aí, você pode ter essa luz, como você pode também ir lá no decreto, no artigo 5º, e ler aqui o que que está falando sobre requisitos que é aqui o... Cadê, cadê? Requisitos da contratação. Aqui, descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade em todas as suas dimensões, observadas as leis, regulamentações, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho. Então, para contratar esse café, tem que ter o café, tem que ter o selo, a BIC, não sei o que, e não sei o que lá. Tá? Exemplo, esse seria um tipo de requisito da contratação, aqui. Certo? Beleza? Ou critérios aqui também de... Para contratar a indústria, ela precisa demonstrar que existe, que ela faz... Tem o selo verde, tem alguma coisa prática de sustentabilidade e não sei o que. E aí, eu vou colocar esses requisitos aqui que vão acabar se transformando no futuro, quase de forma equivalente, como requisitos de habilitação, talvez. Tá? Lá na minha licitação. Então, eu vou descrever todos os requisitos que eu tenho aqui. Só um exemplo. Ok? Volto aqui para o meu ATP e aí eu vou escrevendo. O sistema, ele salva de forma automática. Então, uma vez que eu criei esse documento, ele vai... Eu vou preenchendo e ele vai salvando, tá? Ele vem todas as alterações que foram salvas automaticamente. Certo? Essa é a estrutura do sistema como um todo. Todos os campos vão ter exatamente essas informações. Área requisitante, decisão da contratação, levantamento de mercado. Eu posso, se eu quiser, incluir campos a mais. Então, depois do requisito da contratação, eu quero criar um campo novo aqui. Eu vou dar um campo, colocar um nome, crio e eu vou fazer a mesma coisa. Esse documento vai acabar sendo incluído aqui junto do meu documento como um todo. Eu posso também lançar mão aqui de algumas funcionalidades do sistema. E essas funcionalidades, elas estão nesses botões aqui na lateral, aqui em cima do menu. Tá? O que que são essas informações? O que que são esses botões de ação? Primeiro, sigilo. E aqui eu tô falando de sigilo do documento como um todo. ou seja, quando eu coloco esse cadeadinho, no momento em que eu publico esse documento, que eu concluo esse documento, ele não vai ser visto. Tá? Por ninguém. O que vai aparecer pra todo mundo externamente é simplesmente um escrito, documento sigiloso e a justificativa do sigilo que você coloca na hora que você marca o sigilo aqui. Pronto, eu coloco a justificativa e na hora que algum usuário for baixar esse documento ou revinculação desse documento, esse documento vai aparecer a justificativa e não o conteúdo no qual eu produzi esse documento. Sigilo é uma coisa que não é o padrão. Sigilo é exceção pra administração pública. Então, eu só marco o sigilo num documento caso as informações desse documento inteiro eles representem risco pra administração pública. Certo? Então, eu não posso dar sigilo, colocar sigilo num documento por minha própria vontade ou porque eu não quero que ninguém veja. Certo? Então, a princípio, as informações constantes no ATP elas são públicas. Tá bom? Por exemplo, se eu quero colocar uma licitação com orçamento sigiloso, aí sim, eventualmente, por exemplo, o meu levantamento de mercado ou a minha estimativa de valor vai ser sigilosa. Tá bom? E aí eu vou e posso colocar sigilo no meu documento. Então, nesses campos específicos. Tá bom? Então, por exemplo, tirei aqui o cadeadinho, tá? Então, o meu documento não está mais sigiloso e aí eu vou e vou eu vou dar sigilo somente na parte em que cabe o sigilo, ou seja, nesse campo aqui estimativa do valor da contratação. E a mesma coisa, marco o sigilo aqui e aí eu coloco a justificativa do porquê que esse campo é sigiloso. Porque o orçamento da licitação vai ser sigiloso. Então, pronto, aí esse campo fica marcado como sigiloso. Bom, eu posso também além das informações além de dar sigilo, seja aqui ou que do documento inteiro ou aqui para o campo específico, eu posso compartilhar esse documento. Então, o sistema permite que mais de uma pessoa construa esse ATP ao mesmo tempo. Tá? Então, eu posso vir aqui e incluir o CPF de um outro usuário de qualquer UASB, tá bom? Pode ser da minha como pode ser de qualquer outra UASB e eu vou colocar o CPF dessa pessoa e vou dar uma permissão para ela que ele pode ser um editor, ele pode ser um leitor e esse leitor pode ser pleno, ou seja, ele lê tudo ou o leitor restrito que não lê as partes sigilosas, lê tudo menos sigilo, tá? Então, eu posso compartilhar esse documento dentro do sistema com essas pessoas, beleza? Eu posso também visualizar o histórico desse documento, então, quando eu acesso o terceiro íconezinho aqui que é o olhinho, eu tenho as informações, aliás, o histórico não, a visualização da construção do meu documento, então, eu vejo em PDF o que que esse documento aqui tá, o que que ele significa para mim, então, estudo técnico preliminar, campo 1, campo 2, 3, 4, todos eles e o que que eu já preenchi aqui dentro, tá bom? E aí, o sistema traz para mim esse ETP prontinho, 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 eu vou simplesmente pegar esse ETP ao final, depois que eu concluir ele, vou baixar o documento e jogar no meu processo, pronto, simples assim, tá bom? Eu posso visualizar o histórico, como eu tinha falado, que aí sim, é o quarto botãozinho aqui, e no histórico eu vejo quem que editou, quando editou e o que que foi feito, então, por exemplo, nesse caso, foi feita uma inclusão, quem fez e a data, foi feita uma alteração, quem fez e a data, e eu consigo visualizar essa versão específica, tá? Para ver e comparar quais são as diferenças dessa edição, dessa alteração, certo? E eu posso fazer o download do meu documento, baixar ele a qualquer momento, é só clicar aqui e você baixa o PDF desse documento. Bom, o ETP, ele permite que você salve junto a ele anexos também. E esses anexos, eles são documentos que têm um formato padronizado em especial para que sejam compatíveis com o PNCP. Então, o PNCP, ele aceita alguns tipos de documentos e aí você precisa, então, para que esse documento no futuro seja encaminhado ao PNCP, mantenha o mesmo padrão de documentos que o PNCP aceita. Em geral, pessoal, a maioria de nós, né, vai sempre usar PDF, vai anexar alguma coisa aqui, vai ser em PDF. Por exemplo, você está anexando aqui um conjunto de fotos de algum local onde você vai fazer um serviço de obra, talvez, por exemplo. Você coloca uma fotinha aqui no ETP para demonstrar, para fazer uma medição, um conjunto de gráficos, talvez, por exemplo, também. Então, uma planilha em Excel, tudo isso você pode colocar, tá? Então, um XLS, por exemplo, que é planilha ou PDF ou DOC, etc., arquivos de projeto, né, do WG e por aí vai. Tá bom? Então, você pode colocar esses documentos aqui também e eles vão ser anexados ao seu ETP e constam, vão constar da lista de anexos. Tá? E aí, vem a melhor parte agora, que é, na verdade, eu não precisar construir esse documento todo do zero. Esse ETP aqui, que é o ETP 1 de 2024, vou voltar aqui, ele aparece pra mim, então, meu ETP aqui, 1 de 2024, tá? Aquisição de café pro órgão XPTO, que a gente começou a fazer lá, ele já trouxe aqui pra mim. Mas eu posso também fazer e copiar o ETP de outra unidade. Então, quando eu acesso ETPs de outras UASBs, veja que eu tenho aqui uma lista de ETPs, vários, vários, tá? Milhares de ETPs, de tudo quanto é natureza, com suas respectivas quantidades de cópias. E elas, e essas cópias são hierarquizadas. Então, os ETPs mais copiados, eles aparecem primeiro. Não significa, obviamente, tá, pessoal, que são melhores ETPs, mas pelo menos você tem um indicativo aqui de que esses documentos, eles foram mais vistos e o pessoal tem gostado do que viu ali, né, dessa documentação. Então, é um indicativo de que são documentos interessantes de se olhar, tá? E aí, você pode pesquisar pelo objeto que você quer aqui, por exemplo, ar-condicionado. Aí, nesse caso, tá, especificamente nesse caso, eu estou mostrando pra vocês em produção. Então, aqui são ETPs reais, reais, pra que vocês possam visualizar. Então, ele trouxe aqui contratação dos serviços, vamos dar uma olhada nesse ETP, que foi o primeiro, com 96 copos. Então, vou visualizar, ele vai abrir pra mim aqui esse documento. E o documento que eu tive para concretizar os estudos técnicos visando subsidiar a contratação de uma empresa na forma contínua de dedicação exclusiva de mão de obra, serviço de apoio administrativo pra fim de atendimento institucionais, identificando necessidades cenais de atendimento de demanda e construção do DFD e tal. Inclusive, aqui, deve ter, junto desse apoio administrativo como um todo, provavelmente, manutenção de ar-condicionado. E é por isso que o sistema trouxe pra mim esse ETP como uma fonte. Fecho aqui. Não é isso que eu quero. Não, eu quero é aquisição. Então, eu posso olhar isso aqui, aquisição de material permanente. Vou visualizar. Vamos ver. Esse aqui é um documento de aquisição de material permanente de consumo para as demandas dos campos e tal, 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 tal. E do IFRN envolve a área de fotografia, setor de comunicação, super demanda do setor. E aí, eu posso ir analisando e visualizar cada um dos campos. Tá? O que que esse órgão fez, o que que ele contratou ou onde que está cada informação aqui. Então, justificativo da solução, descrição da solução como um todo, estimativo das quantidades, estimativo de valor da contratação, por aí vai. Eu posso olhar todo esse documento. Tá? Um exemplo que eu acho sempre muito bom para dar, assim, que a gente pode utilizar, veja, para esse termo ar-condicionado, ele achou 1.400 ETPs. Um exemplo que eu gosto muito, gosto muito mesmo para a gente começar a pensar um pouco em novas modelagens que nem são tão novas assim, é Facilities. O que que é Facilities? Então, quando eu pesquiso por Facilities, eu acho que esses ETPs, por exemplo, esse aqui que foi copiado 11 vezes, esse segundo aqui que foi copiado 5 vezes. Facilities é um modelo de contratação que você engloba toda a parte de gestão predial em um contrato só. Então, esse aqui, eu acho que é esse, vou até dar uma olhada aqui. É um exemplo bem interessante para que se construa uma análise bem aprofundada relacionada à gestão de Facilities, por exemplo. Então, esse aqui é um ETP que vai analisar a viabilidade técnica e econômica de fazer um processo de Facilities. Ele fala sobre a história do Facilities, de onde que veio, o que que significa Facilities, que no caso dele, ele demanda, a pretensão é fazer um contrato de Facilities que vai englobar agente de portaria, manutenção de ar-condicionado, chaveiro, detetização, circuito de TV, controle de acesso, recarga de extintores, limpeza e manutenção predial, preventiva, corretiva e preditiva, tá? Infraestrutura civil, elétrica e hidráulica. Ele vai juntar tudo isso aqui em um contrato só, chamado contrato de Facilities. Ele tá, então, aqui já de cara fazendo uma análise de parcelamento ou não desse objeto como um todo. Primeira coisa, vale a pena ou não vale eu parcelar tudo isso? Esse estudo técnico preliminar, por exemplo, ele se vale exatamente disso. É vantajoso ou não é vantajoso eu fazer a contratação de Facilities? Então, veja, por exemplo, a riqueza de um documento como esse. se eventualmente algum órgão for fazer uma análise dessas, tem aqui um modelo de base muito robusto, né? Por exemplo, e ele vai, contrato que ele tem hoje de limpeza, de vigilância, de portaria, licitações que ele tem feito em andamento que poderiam todos serem substituídos por esse único processo aí. Por exemplo, aí ele vai falar sobre os tipos de serviço, se são rotinas, se são por demanda, como é que funciona, se tem como ele fazer isso, se é com dedicação exclusiva de mão de obra, sem dedicação, justificativo para inclusão, implementação de resultados, programa de mensuração, como que ele vai mensurar tudo isso, quem que está requisitante dessa contratação. Gigante, gigante, tanto que, ó, 93 páginas, ele foi extremamente profundo, mas te traz uma base, por exemplo, para que você possa analisar esse documento dentro da sua própria realidade. Às vezes eu não preciso juntar tudo isso num lugar só, mas vale a pena eu analisar esse estudo e falar, olha, esse ano, esse ano, o ano que vem, ano que vem, que a gente vai fazer licitação aqui de mão de obra, por exemplo, de terceirização, de apoio administrativo, ou de manutenção predial, ou de alguma dessas contratações, ano que vem, a gente vai se dedicar a estudar isso daqui. E aí o órgão, né, o setor responsável, requisitante vai acessar, vai analisar, vai se debruçar um pouco mais do que o rotineiro sobre essa, essa contratação ou essas possíveis contratações. Eventualmente, facilita uma mudança de paradigma profunda, né, profunda para os órgãos. Mas, é uma, é um exemplo que eu gosto muito de dar, para mostrar que a gente pode sair um pouquinho do costume, um pouquinho da rotina, e achar soluções bem interessantes, tá? Bem, bem interessantes. Bom, vi esse ATP, gostei do que eu vi, e aí eu quero copiar, então, para mim, tá? Aí, o que eu vou fazer, então? Vou, na minha lista, aqui, de ATPs que eu encontrei, vou apertar esse segundo botãozinho aqui, que é criar um documento, um ATP, a partir do ATP que eu encontrei. Quando eu clico aqui, em copiar, o sistema, ele vai automaticamente copiar todo aquele conteúdo, tudo, 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 e vai abrir um documento novo, na minha, o ASC, tá? Beleza. Criou um documento novo, ele já está preenchido para mim, qual foi a categoria que foi utilizada, os campos preenchidos, olha que beleza, que bonito, e agora, tá lindo, eu vou, editar, vou dar um tapa, vou tirar aquilo que não serve para mim, vou colocar aquilo que, que realmente tem aderência à minha realidade, vou agora, construir um documento com base nesse, que já está pronto aqui. Isso, fazendo, aproveitando aquilo que foi feito por outro órgão. Como eu posso fazer também, usando o meu próprio órgão, então, já tem o ATP que foi criado no meu órgão, e agora eu estou repetindo essa contratação, para que eu vou começar do zero de novo? Nos meus próprios, o ATP eu vou lá e copio. Então, era uma contratação que foi feita no ano passado, agora eu vou fazer outra contratação, vou copiar também. E aí, eu vou aproveitar tudo isso, tá? Ao final do documento, eu preenchi tudo isso, descrição da necessidade, requisitos da contratação, incluir a área requisitante, inclusive eu preciso editar, né? Obviamente aqui não são as mesmas áreas requisitantes, eu vou declarar a viabilidade da contratação, então a contratação, ela é viável, ela é inviável, ou ela é viável com restrições, e quem vai determinar isso daqui, né? É a própria equipe de planejamento que fez o estudo, que pode-se chegar à conclusão, também, de que não é viável licitar, de que é viável muito mais você fazer uma permuta, que é viável muito mais você fazer um credenciamento, que é viável muito mais você fazer uma doação, receber uma doação, né? Abrir, pedir, fazer um pedido de doação e por aí vai. Ou que é viável você não fazer nada, não mexer com isso, que aquele problema não é, na verdade, um problema, né? Aquilo que foi apresentado como uma demanda, uma necessidade, necessidade não é uma necessidade, ou é uma necessidade que não está alinhada com as necessidades do órgão, seria uma necessidade, eles, não é uma necessidade, né? Tá? Então, terminou o final do estudo, declara ser viável ou não, e inclui os responsáveis. Beleza? Quem são os responsáveis? Aqui, fica muito, muito na gestão de cada órgão, mas, mas, tem uma, uma baliza, primeiro, tá? Quem é o responsável por fazer o ETP? Então, a elaboração do ETP, ela é feita pela equipe de planejamento ou pelo requisitante, tá? Então, isso, vamos procurar aqui pelo requisitante. aqui, o ETP deverá ser elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação. Então, quem que é requisitante? É quem sabe o que precisa. Então, ela é responsável por identificar a necessidade e requerê-la. quem que é a área técnica? É o que sabe tecnicamente sobre aquilo que está sendo demandado. Então, uma unidade pediu computador. Quem é a área técnica? É a equipe de TI. Um cara pediu uma reforma. Quem é a área técnica? Pessoal de engenharia. Por aí vai. Tá? Então, a demanda vai ter B, ele é elaborado pelo requisitante e área técnica ou, junta essa galera, forma uma equipe de planejamento que, inclusive, pode ser construída por mais pessoas, junta essa galera toda e aí esse pessoal vai construir o estudo preliminar. Então, às vezes, o requisitante e a área técnica são a mesma pessoa. Então, às vezes, quem está pedindo a reforma é a própria equipe de engenharia. Então, ali você já tem requisitante com a área técnica na mesma pessoa, certo? Às vezes, não, às vezes, vão ser separados. E aí é onde você coloca sempre essas figuras. Bom, isso não significa que eu tenho que ter pelo menos duas pessoas aqui. Significa que eu tenho que ter alguém que é técnico e alguém que é requisitante que podem ser os dois uma pessoa só eventualmente. Bom, isso aí varia muito da realidade de cada órgão. E, ao final, tem órgãos que a própria autoridade autoridade ali competente, ela, no próprio documento, no próprio ATP, ela já faz um despachozinho, já autorizando a continuidade da licitação, pedindo já o despacho ou procedimento para que seja instaurado um processo para a criação do termo de referência e por aí vai. Então, esses, essa lista de responsáveis aqui, ela pode ser, tá? Vou colocar aqui eu mesmo, por exemplo, eu, o sistema já vai na receita federal e traz o nome diego, arroba, diego.com vou colocar aqui eu sou aqui um membro da equipe de planejamento e posso colocar eventualmente um pequeno despacho aqui a consideração superior. Pronto, incluí. E aí, meu nome e o nome dessa pessoa que está cadastrada como responsável vai constar aqui na lista de responsáveis e eu posso incluir, por exemplo, aqui no final, não vai passar porque o sistema traz isso aqui como vale do nome da receita, mas ao final eu posso vir aqui e colocar o nome, né, o CPF do chefe que vou colocar como autoridade competente e autorizo a continuidade do procedimento pronto e cadastro. Quando eu insiro essa pessoa aqui dentro esses despachos tanto esse quanto o outro já constam no próprio documento final e aí ao final de tudo isso esse documento ele é assinado eletronicamente no sistema pelas pessoas que estão cadastradas como responsáveis caso essas pessoas não sejam compartilhadas aqui, elas passam a ser automaticamente compartilhadas esse documento passa a ser automaticamente compartilhado com elas e aí elas podem acessar o documento normalmente ver, ler, editar e ao final assinar tá bom? Vou tirar essa mensagenzinha daqui Diego sobre assinatura muitas perguntas acerca de assinatura do Golf BR se é a mesma coisa se não é como que faz como que não faz se você puder dar uma esplanada melhor acerca da assinatura de repente mostrar como que fica quando vai lá no olhinho olha o ETP se você puder falar aí pro pessoal que tinha muita gente perguntando sobre a assinatura tá? Já que você tá nesse assunto beleza beleza então vamos lá deixa eu pegar um documento aqui eu vou copiar um aqui que eu não sou besta em treinamento que eu tô agora estou em treinamento tá? vou copiar esse aqui só pra tá completo vamos excluir esse campo aqui viu lá copiei um 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 eu vou modelar ele conforme a minha necessidade sessão de patrimônio João solução planejamento viabilidade declaro viável e pra quem utiliza o SEI também como fazer em relação a assinatura tá? se você puder explanar sobre isso tá bom declaração declaração de viabilidade responsável então vou cadastrar aqui esse CPF aqui vamos colocar aqui pronto beleza documento tá todo pronto responsável incluído esse despacho é opcional tá pessoal então não é necessário que se escreva nada pode deixar em branco e é isso o documento ele não vai não vai ter essa informação fiz tudo isso tá prontinho responsável cadastrado o que a gente vai fazer agora três passos concluir assinar e publicar tá e vou explicar esses três passos pra vocês quando eu tenho o documento pronto pra partir pra ser anexo no edital tá tudo certinho tá perfeitinho e agora eu já vou anexar no edital e esse edital vai ser publicado vou encaminhar esse documento pra frente aí eu vou concluir esse ATP tá confirma a conclusão sim nossa concluí errado não era pra concluir e precisa alterar isso precisa alterar aquilo outro não tem problema quando você tá passou o tempo meu ETP aqui 2 de 2024 eu preciso recuperar esse documento tá preciso editar eu posso voltar e vou editar novamente ele vai me falar que tá concluído e se eu alterar vai mudar pra status rascunho novamente e eu posso marcar que sim eu vou fazer eventualmente alguma alteração aqui tá bom ah mudei era um processo que era outro era qualquer coisa era o processo 12 não era só um pronto bom o que que vai acontecer se eu olhar no meu histórico eu vou ver que houve aqui a criação houve a alteração houve a conclusão e na próxima vez que eu fechar e abrir esse documento de novo vai mostrar pra mim que houve outra alteração e esse documento deixa de ser concluído passou a ser novamente tá então tudo isso fica registrado aqui no sistema certo beleza fui lá editei tudo vou concluir novamente tá então não tem problema se você concluiu precisou voltar ao documento você pode fazer isso certo inclusive porque eventualmente você jogou esse documento lá pra frente lá pra licitação foi publicado e acabou recebendo uma impugnação volta tudo pra trás e vai editar etp vai editar termo de referência vai editar edital vai editar tudo então você pode fazer tudo isso o sistema ele registra nesses logs qual é a versão do seu documento tá então essas versões que são geradas aqui ó elas ficam gravadas aqui bom então isso te ajuda a mapear um log daquilo que é feito e essas versões elas são inseridas no documento bom então o documento fica registrado lá qual foi a versão que foi publicada primeira vez que tá lá no edital bom beleza primeiro passo então concluir vou concluir o meu etp concluir o primeiro passo que era concluir né vou agora pro segundo passo assinar e aqui o pessoal tem dúvidas em relação a validade dessa assinatura em especial né se essa assinatura é válida assinatura do CEI como é que funciona tudo isso e etc bom as assinaturas digitais a gente vai ver aqui assinar quando eu assino o sistema ele vai capturar a minha sessão de login então ele valida que eu estou logado no sistema faz essa checagem e assina no nome no meu nome né com a minha senha daquilo que eu fiz de login e aí ele vai carimbar a minha assinatura aqui na lista de responsáveis tá então olha só deixa eu aumentar um pouquinho aqui esse negócio é aqui pronto olha só primeira coisa o próprio sistema ele já carimba aqui pra você essa informação de que todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília que é o horário do sistema oficial elas estão fundamentadas no parágrafo terceiro do artigo quarto do decreto 10, 15 e 43 esse decreto ele é o decreto das assinaturas eletrônicas e ele tem três níveis de assinatura tá você tem uma assinatura simples né uma assinatura qualificada e uma assinatura é não vou lembrar de cabeça pra fins pra fins de documentos relacionados aos processos de licitação que são documentos dos processos administrativos a assinatura simples ela é válida que é uma assinatura na qual o GOV-BR tá inserido na qual o SEI tá inserido na qual o COMPRAS tá inserido o nível de assinatura qualificado que seria posterior a esse aqui seria o nível de assinatura com certificado digital válido pelo ICP Brasil aí somente com realmente tokenzinho ou então certificado em nuvem e essas outras assinaturas essas outras assinaturas elas não elas não são necessárias de construção do seu processo administrativo a assinatura simples é suficiente tá então é tudo a mesma coisa a assinatura do SEI é a mesma tem a mesma validade que a assinatura de compras aqui por exemplo por força do parágrafo terceiro do artigo quarto aqui desse decreto tá bom então a assinatura do sistema segue esse padrão certo o que que você pode fazer então constrói o seu documento aqui no sistema assina o seu documento certo vai ter a assinatura de quem fez então ó aquela pessoa no caso fui eu aqui né e tô em treinamento né por isso que não apareceu não direitinho como requisitante assinou o documento nessa data tal 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 tá tudo registrado tudo bonitinho você pega esse documento baixa aqui faz o download do pdf desse documento assinado e coloca no seu processo eletrônico e tá lá o ETP prontinho assinado carimbado concluído atendida a norma né que é a utilização do sistema pra isso bom então não tem muito segredo ah não quero tá eventualmente se você quiser fazer a construção do seu documento direto não sei aí assim tem que ver né qual que é o órgão que tá fazendo se é um órgão que não tá vinculado aqui ao executivo estadual se é de outro poder se é município etc que não é obrigado a seguir o decreto estadual né o meu 8017 aí você pode fazer no C né e assina pelo C que tem a mesma validade jurídica que essa aqui do conto tá ok bom concluir o documento assinei o documento tá aqui documento assinado tudo bonitinho com o despacho dessa pessoa que é prossiga com a contratação próximo passo é ao final depois que tá tudo pronto publiquei esse edital o que que eu vou fazer eu também vou publicar o meu documento e aí eu vou apertar o botãozinho aqui publicar quando eu faço isso esse documento ele fica visível para as outras unidades tá enquanto eu não faço essa publicação os outros órgãos não vão poder usufruir dessa que é a melhor funcionalidade do sistema que é exatamente compartilhar o documento aqui nos ETPs de outras ou seja aqui nessa abinha só aparecem ó ETPs que estão publicados tá o meu ETP tá o 2 de 24 ele tá assinado então ele saiu de rascunho passou a ser concluído passou a ser assinado e agora ele tá pendente de publicação então quando eu visualizo o meu documento aqui o próximo passo é publicar quando eu publico tô em treinamento hein pessoal treinamento quando eu publico esse documento agora sim esse documento vai passar lá na minha nos ETPs de outras UASC não vai aparecer aqui obviamente porque ele acabou ele tá com zero réplicas né então ele tá no final da fila tá bom mas ele aparece aqui pra mim e porque eu fui quem construiu esse documento e ele está publicado certo beleza só ETP é isso é muito simples não tem muita complexidade o que você tem que fazer primeiro né quando se se vocês forem procurar por ETPs de outras unidades tenham sempre sempre como critério que o que deve ter de conteúdo no ETP é aquilo que tá previsto aqui no decreto em especial no artigo 5 tem coisa que tá faltando você vai ter que completar tem coisa que tá passando você vai eventualmente na sua realidade né expurgar tem coisa fora de ordem tem coisa que tá distorcida então tenha como critério a norma então a base pra fazer um ETP é isso e é o que eu já que eu mostrei pra vocês né em especial é o ETP mais simples de todos é isso o que eu preciso quanto eu preciso qual o valor desse que eu preciso se eu vou ou não vou parcelar pronto pronto e no final obviamente declarar se é viável ou não tá ponto muito importante todos os outros campos vamos supor que eu vou fazer um ETP simples tá o mais simples de tudo todos os outros campos todos eles eles precisam ser justificados a sua ausência então tá aqui no parágrafo primeiro que tem que ter no mínimo esses campos e quando não contemplar os demais você tem que apresentar as devidas justificativas essas devidas justificativas você vai colocar dentro do próprio sistema tá bom então vou pegar aqui uma ETP que está em rascunho caso eu não faça por exemplo a descrição dos requisitos da contratação na própria ajuda aqui fala isso ó em caso de não preenchimento desse campo devem ser apresentadas as devidas justificativas como que eu faço isso? no próprio conteúdo aqui campo é não contempla a necessidade em questão nos termos do parágrafo primeiro do artigo quinto do decreto 68 0 17 2023 pronto ou então campo dispensado né e aí eu explico o porquê nos termos do parágrafo primeiro do artigo quinto decreto 68 0 17 pronto coloquei minha justificativa aqui posso seguir adiante tá e é isso pessoal ETP não tem nenhum segredo ETP é uma coisa realmente mais mais simples não tem que virar um bicho de sete cabeças dá pra ser uma óbvio né produzir conteúdo não é algo assim você não vai cair do céu com esse negócio mas é algo que pode te te essa explicação né pode te ajudar a te orientar bom eu não sei se o Leandro aí que tá com a mão levantada pode abrir o microfone mas se quiser Leandro pode pode falar é a gente desativou tá o Diego microfone de todos microfone e as câmeras estão desativadas se ele puder colocar no chat a gente agradece mas posso pedir pra você fazer um esclarecimento de alguns pontos que foram é o mesmo ponto que foi questionado algumas vezes a questão da análise jurídica tá Diego perguntando com relação a publicação do ATP se precisa ter análise jurídica prévia ou não e com relação a publicação ainda também sobre esse tema caso tenha sido publicado se é possível depois editar esse documento e sim então vamos lá de trás pra frente se é possível editar o documento depois que ele foi publicado tranquilamente mesma coisa então se você tá você vai pegar o seu documento vai apertar no botãozinho de edição vai marcar pra editar e pronto você vai conseguir fazer a edição do seu documento lá tranquilamente tá então não se preocupe é possível sim você editar um documento que foi publicado mais uma vez o que vai acontecer é que o seu documento vai gerar uma nova versão e aí a versão anterior fica uma versão prévia né depois você vai lá e vai ele volta pra rascunho gera uma nova versão o sistema faz isso totalmente automático pra você gera uma nova versão e aí você vai seguir com esse aí vai fazer tudo de novo ele volta pra rascunho aí você vai concluir assinar e publicar novamente bom vamos lá tem mais perguntas aqui aí você só não esqueceu da parte jurídica ah jurídica é o pessoal tá perguntando quando que você é esse da polícia civil que momento ocorrerá remessa construída jurídica foram várias mas pode ser que ele tiveram várias perguntas é assim Diego o que que acontece o pessoal tá perguntando é obrigatório publicar aí como que eles vão publicar se ainda não pela análise jurídica em que momento que ele vai caminhar eles estão questionando o seguinte como esse sistema como que eles vão fazer seu áudio tá bem comprometido dura é tá picotando tá lento tá picotando mas eu entendi você entendeu legal entendi bora lá você publica o ETP você publica o ETP quando você publica o edital em tese tá essa publicação do ETP no sistema ela se daria de forma automática quando você publica o edital tá só que hoje o sistema ele ainda não tem essa integração funcionando para todos os processos ela acontece somente para os processos de dispensa que são feitos lá pelo novo divulgação de compras a gente já falou sobre isso na oficina de dispensa e aí eu retomo aqui para vocês então quando você tem um ETP relacionado ao processo de dispensa de licitação que está hoje no novo divulgação de compras aí esse módulo novo divulgação de compras ele consegue fazer a publicidade automática do seu ETP tá para todos os outros casos isso não acontece ainda então quando você divulga o seu edital aí sim você pode divulgar o seu ETP tá você não vai fazer isso antes de passar pela sua análise jurídica como foi colocado aqui bom então se era essa pergunta né é isso tô vendo a publicação é feita antes ou depois da análise jurídica depois da publicação seu edital quando tudo é tornado público o seu ETP também é tornado público dentro do sistema bom beleza e eles Diego consegue me ouvir agora sim tá travando muito não pode uma outra pergunta recorrente que foi o seguinte como pesquisar material ou serviço para ETP eles alegam que não tem o catálogo dentro do ETP você pode falar sobre isso um pouquinho posso olha só não tem realmente vinculação de item no ETP então a pesquisa que você faz você vai fazer ela lá no catálogo do compras ou no catálogo do Contabiliza eu vou pôr na tela novamente aqui para que você possa fazer essa pesquisa e não tem essa consulta por quê? porque você está construindo um documento aqui então você vai ter momentos em que você vai precisar fazer essa consulta e você não vai ficar preso ali a essa ao catálogo digamos assim no momento da construção do seu documento aqui a descrição que você coloca é a descrição da sua necessidade mesmo tá? então como você pode fazer a minha necessidade o primeiro campo descrição da necessidade aqui eu não vou colocar um item do catálogo na descrição da minha necessidade aqui eu vou falar o que eu preciso tá? então olha eu preciso é eu preciso comprar café de alguma forma eu ainda não tô decidindo aqui se vai ser um café balado a vácuo se vai ser moído se vai ser em grãos se vai ser moído e torrado se vai ser é como que fala 100% arábica se vai ser blend se vai ser não sei tá? então eu não a ideia é realmente você não se prender a catálogo no ETP você vai analisar soluções até porque eventualmente você não vai ter solução no catálogo ainda você vai precisar catalogar vai precisar inserir depois tá? então o ETP não é o lugar de você ficar achando o catálogo mesmo mas vamos pegar o caso mais simples né? eu quero já botar logo aqui e já informar isso aqui pra passar pra frente não tem problema não já olhou já pesquisou no catálogo já achou qual o item quero colocar aqui você pode e aí você vai analisar melhor lugar de todos tá? você vira aqui em agente público catálogo consulta itens por que que é o melhor lugar de todos? porque aqui você já vai fazer a consulta em depara do Contabiliza e o Compras por que? porque quando você for empenhar esse negócio lá na frente você vai empenhar com o código do Contabiliza então existe um depara no Compras tem um código com uma descrição no Contabiliza tem outro código com outra descrição quer dizer com descrição semelhante então você precisa fazer esse deparo tá? e você pode se você já sabe qual é o material do Contabiliza por exemplo e você quer fazer essa consulta no Compras apenas você pode vir aqui e fazer essa pesquisa por esse material por esse serviço no Contabiliza e ele vai dar o retorno pra você de qual que é esse item no Compras o exemplo mais usado nosso por aqui é o do arroz então arroz agulhinha tipo 1 ele traz aqui já pra mim qual que é a descrição que tá no Contabiliza e qual que é a descrição que tá no Compras por exemplo eu posso copiar essa descrição esse documento essa descrição já foi copiada e aí eu vou no meu documento aqui vou colocar aqui lista de itens por exemplo lista de itens e aí eu vou pular aqui a descrição que ele trouxe pra mim arroz agulhinha tá código código contabiliza tá código compras tá pronto código compras é esse aqui código contabiliza 39896 aí a gente coloca 39896 código compras 458904 pronto unidade fornecimento conhecimento pacote com 5 quilos tá então isso aqui é o final do meu documento o final do meu ETP é que vai trazer pra mim olha o arroz que eu preciso comprar é esse esse arroz aqui vai atender a minha necessidade aí você pode fazer isso e colocar no seu ETP sem problema nenhum como você pode deixar pra achar esses códigos essas descrições quando você estiver fazendo eventualmente a sua pesquisa de preços e aí você já é hora de procurar o código dependendo dos órgãos ele vai pedir esse código já antes realmente aí você coloca no ETP ou lá no termo de referência né que acontece em paralelo aí onde lá sim você tem que colocar esse código aí qual que é a descrição bom o que mais ficou claro esse negócio do código o pessoal tá colocando aí o seguinte eles vão precisar usar dois códigos tem a Fernanda acho que é Fernanda o nome dela tá pedindo pra você pesquisar por um código específico aí de energia elétrica e aí junto dessa questão de energia elétrica veio a seguinte pergunta eles precisam usar os dois códigos aí se você puder explicar o que que seria esse DEPARA pra eles poderem entender e aí veio a pergunta a seguinte se energia elétrica é o fornecedor exclusivo precisa ser lançado no novo divulgação de compras precisa precisa sim ó eu tirei a tela né vamos lá de novo aí ela falou pra pegar o seguinte código da BEC 124087 quem sabe faz ao vivo eu não sei tem vários códigos inclusive aqui foi bom ter falado é porque o DEPARA ainda tá sendo feito né Diego é bom a gente salientar isso existem 3.200 itens feitos o DEPARA tá de materiais e 970 itens de serviço cujo DEPARA já foi feito tá mas não são todos os itens a equipe de catalogação tem trabalhado cara incessantemente pra fazer esse DEPARA eventualmente você vai achar um item aqui vou pesquisar por energia elétrica aqui que o pessoal tava comentando livro medidor de energia elétrica pronto não achou tá vendo não achou item correspondente no catálogo do COMPRAS pra isso eu vou então nesse caso que não achou aí eu tenho que fazer esse DEPARA manualmente eu venho aqui no consulta do catálogo vou abrir aqui o catálogo do COMPRAS e aí eu vou fazer essa busca por aqui tá então ele vai aqui achar aí a gente vai fazer essa pesquisa aqui bom já vou ver esse código específico aí vamos ver se a gente consegue achar é fornecimento de energia elétrica né esse aqui peraí que tem um número aqui que ela colocou deixa eu achar 124087 vê se você acha aí 124087 subestação primária mas aí não é fornecimento de energia elétrica é aí serviço para subestação primária megawatt não aí se eu quero fornecimento de energia elétrica tem código já específico aqui 39730 por exemplo 39730 você vai usar esse código que não tem o cadastro aí tem que procurar no COMPRAS isso aí eu venho e faço a pesquisa energia elétrica pronto pesquisa serviços instalação e montagem de energia de subestação instalação e montagem distribuir vou filtrar tá então vou filtrar aqui por serviços de distribuição de eletricidade pronto energia elétrica mercado regulado monitoramento de energia elétrica mercado livre isso aqui é bem novo inclusive né mercado livre de energia elétrica tem energia elétrica no mercado regulado pronto é isso aqui tá minha unidade aqui 4120 é 4120 é o meu código de serviço beleza e vou adicionar vou copiar esse código e vou colocar lá no meu no meu documento tá basicamente é isso o que mais se perguntaram se se eu preciso publicar essa contratação se eu preciso publicar essa contratação no no compras né então vamos lá só olha só lei 14133 é porque o rapaz disse o seguinte energia elétrica só empenhamos no Ciafem tem que publicar agora tem que publicar tem que estar no capítulo 14133 tem que ser publicado não é 174 olha só o artigo 174 da lei cria o PNCP certo esse PNCP a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei vai conter no PNCP os editais de credenciamento os avisos de contratação direta e editais de licitação e se eu vou lá no artigo 72 eu tenho que aqui o seguinte o ato que autoriza a contratação direta todos todas as possíveis contratações diretas tá o ato que autoriza ou o extrato decorrente do contrato precisa ser divulgado e mantido em sítio eletrônico oficial quando eu vou lá de novo no 174 vou descer aqui eu sei que o PNCP ele é o que? o sítio eletrônico oficial pra todos os fins dessa lei a única as únicas exceções que você vai ver na lei inteira quando ela fala de sítio eletrônico oficial é quando ela acrescenta um pouquinho ela fala sítio eletrônico oficial do órgão aí você tá falando de um portal específico ali daquele órgão por exemplo que não é nem doente né é do órgão mesmo tá pra todos os outros fins sítio eletrônico oficial é o PNCP então PNCP é o sítio eletrônico oficial onde você precisa publicar os editais os contratos as datas os avisos tá tudo aqui ó no parágrafo segundo os planos de contratação anual os editais os avisos as datas os contratos os termos aditivos e quando for o caso as notas fiscais eletrônicas que depende de integração pro PNCP então tudo tem que ir pro PNCP e como que você vai colocar no PNCP um negócio que você só empenhou no contabiliza não tem jeito você precisa formalizar um processo de contratação pra fornecimento de energia elétrica por exemplo então você vai fazer um processo de contratação direta né que é com concessionária de serviço público de monopólio e aí você vai assinar esse contrato lá no artigo 109 vamos aqui no 109 você tem pelo menos um alívio que digamos assim que você pode estabelecer vigência por prazo indeterminado exatamente nesses contratos em que a administração é usuário de serviço público oferecido em regime de monopólio tá que é exatamente esse caso por exemplo de energia elétrica energia elétrica água né sempre tem aquela empresa que monopoliza contratos na sua atividade de que é parte de regime de monopólio não tô falando aqui de encomendas que não é monopólio tá então você pode utilizar esses tipos de contratação que já trouxe na lei aqui no artigo 109 pra isso mas você não vai escapar de fazer um processo de dispensa de licitação pra isso tá tem que fazer segundo lá o artigo 72 da lei certo bom então tem que fazer não tem escolha não a Marilda perguntou aqui se todas as contratações precisam de ATP Marilda lá no decreto a gente tem as exceções então dispensa por valor você pode ou não pode fazer e você é dispensado pra casos de contratação emergencial casos de guerra e licitação fracassada tá tá Diego eu tenho algumas perguntinhas aqui ainda que eu anotei que se recorreram aí muito quando se copia o ATP os campos sigilosos são copiados como sigilosos ou eles sigilosos ou eles vêm sem sigilo quando você copia um ATP que tem campos sigilosos aí os campos sigilosos não são copiados eles ficam em branco tá então o sigilo é preservado lá ninguém vai ver realmente nem ver nem copiar nem nada tá bom eles não são migrados e copiados né isso depois que você falou aí sobre publicar o pessoal ficou perguntando muito se as dispensas são publicadas no DOE então se você puder falar um pouquinho sobre isso né eu já respondi aqui um pouquinho no chat mas se você puder dar uma explanação sobre isso a questão de publicação que não é mais obrigatório ótimo então vamos lá artigo 54 da lei obriga a publicação dos editais das licitações no PNCP e também no Diário Oficial do Estado né ou da União ou dos municípios e também em Jornal de Grande Circulação essas três publicações PNCP Diário Oficial e Jornal elas são obrigatórias pelo pela própria redação do artigo 54 para licitação então e só do edital tá então para edital e para licitação são obrigatórios para dispensa de licitação ou contratação direta você não vai assumir a forma do 54 porque ele é muito claro ele é taxativo que é para licitação para contratação direta você segue o artigo 72 e lá a publicidade ela é no PNCP apenas então você não tem que publicar por força da lei 14.133 contratações diretas no diário oficial tá é especificamente no PNCP beleza isso aí é bem tranquilo tá lá na lei 14.133 o que mais não prometo é uma outra pergunta que foi bem recorrente foi assim tá tem algum lugar que eu possa ver que esse ETP já foi concluído que esse ETP já está em andamento e aí eu respondi a questão da vinculação do ETP numa contratação então quando você vincula esse ETP na contratação não sei se você vai deixar para falar isso numa próxima oficina se você quer falar alguma coisa sobre isso agora se é tema de alguma próxima oficina então se não for assunto da oficina de hoje tudo bem mas eu não entendi é uma coisa é você visualizar para mostrar se ele está em rascunho ou concluído ou publicado quando a pessoa vê a a contratação sabe tá então vou mostrar sim sem problema nenhum no próprio ETP a gente a gente consegue identificar isso tá que é para quem está o status do ETP né é quem está quem está vendo aqui o documento então vamos lá vou voltar aqui na minha tela de consulta onde eu tenho os meus ETPs os da minha UASG e de outras UASGs eu só consigo ver ETPs de outras UASGs se eles já passaram por todo o processo e estão publicados então aqui nessa aba eu só vou ver ETPs publicados tá então não vou ver Rascunho a não ser que seja o meu mesmo então aí eu consigo ver só o meu aqui ó que aqui eu tenho todos os ETPs então tá o meu ETP aqui em Rascunho é o único que vai estar em Rascunho aqui porque todos os ETPs de outras unidades eu só consigo ver ele publicado tá não consigo ver ETPs em Rascunho aqui que não sejam os que eu fiz que eu participei bom os ETPs da minha UASG eu vejo todos os que não sou eu que fiz mas que podem estar em qualquer situação desde que seja na minha UASG tá então eu tenho Rascunho eu vou ter assinado vou ter concluído por exemplo e os meus ETPs obviamente eu vou ter essas mesmas situações na minha UASG Rascunho é é assinado concluído que são esses casos e eventualmente publicado tá então eu não consigo visualizar ETPs de outras unidades antes que essas unidades publiquem esse ETP eu só consigo visualizar ETP que esteja publicado a única acessão a essa regra é quando eu eu estou trabalhando num ETP de outra unidade como editor aí esse ETP passa a ser meu também mesmo que ele esteja em outra unidade olha o exemplo aqui tá esse ETP eu tô eu tenho duas UASGs aqui a minha UASG 99000 e essa outra UASG 200999 essa UASG não é a minha mas eu estou como responsável dessa UASG ou alguém compartilhou esse documento comigo então ele passa a ser meu mesmo que esteja em outra unidade mas eu sou um ator dentro desse desse ETP tá tô fazendo em conjunto por exemplo com outra unidade tá bom e aí sim eu consigo visualizar esse ETP aqui dentro dos meus ETPs e consigo de outras UASGs que obviamente ele é de outra UASG tá bom é a única exceção em que eu consigo visualizar um ETP que não esteja publicado que seja de outra UASG quando eu tô fazendo ele certo então é é isso assim não vou visualizar ETP de outra UASG em rascunho e os meus ETPs tá aqui o status deles né rascunho rascunho nesse caso certo era isso a dúvida Vanessa beleza é isso aí show de bola o que mais pessoal eu acho que é isso quando o usuário inserir os documentos da fase preparatória no compras outro usuário poderá dar prosseguimento na licitação pode pra isso aí você tá falando acredito eu tá vamos pegar etapas aqui primeira etapa criação dos documentos então são os usuários que tem perfil fase 21 juntei todos os documentos lá dentro fez o ETP fez mapa de riscos fez termo de referência fez edital tá tudo pronto pegou esse pacote foi na análise jurídica voltou juntou tudo num pacote só no edital zip aí o que vai acontecer eu preciso ir pra segunda etapa agora que é a de publicação do edital quando eu faço essa segunda fase da licitação que é a publicação do edital vou precisar de um outro perfil que é o perfil divulga 1 esse perfil divulga 1 é o perfil que vai permitir aos usuários fazerem a publicação do edital da licitação publicação da dispensa publicação do aviso de contratação direta no PNCP no compras no diário oficial e por aí vai tá via compras e aí você vai poder usando esse perfil passar essa fase de publicação e pode ser qualquer usuário da UASG que tenha esse perfil então vocês dentro da unidade vão definir quem que é a pessoa responsável por cada etapa do processo tá tem o requisitante que fez ali a fase interna tem a pessoa que é responsável pela divulgação eventualmente né que vai revisar a fase interna que vai controlar que vai ver se está tudo certo vai lançar no sistema e vai publicar depois da publicação tem a próxima etapa que é rodar a disputa em si né que é conduzir o processo de licitação fazer a acompanhar a disputa fazer o julgamento fazer a habilitação por aí vai tá e aí é uma outra pessoa que hoje para a licitação é o agente de contratação e aí segue o processo então cada etapa vai ter uma pessoa diferente para fazer e essas pessoas tendo o perfil tá tendo o perfil o sistema não vai impedir que as pessoas atuem a realidade de cada órgão quem sabe é cada órgão então se você tem o perfil você vai poder atuar dentro do sistema com aquela funcionalidade específica bom a questão da previsão de quando eles podem realizar compras através de dispensas fregões o sistema já está funcionando liberado né Diego tendo acesso ao perfil eles já podem utilizar o sistema normalmente não é isso isso exatamente meu Deus tem um cacacá gigante aqui o que aconteceu peraí que eu vou ver enfim passou batida aqui foi às 15h41 agora eu estou dando um arremate no chat ó desculpe não ficou muito clara a questão da publicação do ETP depois de publicar o edital porque em tese o ETP é o início do processo o edital está bem à frente do fluxo é uma questão de publicação apenas todos os documentos que dá fase interna eles são publicados tá eles são publicados junto com o seu edital vamos lá vou pegar de novo aqui ó vou colocar na tela e a gente vai lá na lei vocês precisam ler a lei sempre tá bom que isso é muito importante que ela vai editar tudo isso então vou lá na lei aqui vamos pegar a lei vamos lá no artigo 54 da lei tá aqui então olha só a publicidade do edital será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e seus anexos no PNCP então primeira coisa o ETP ele é um anexo do ato convocatório aqui certo é um anexo do seu edital igual ao termo de referência igual a pesquisa de preços igual a mapa de riscos igual a tudo que você está fazendo ali acaba se tornando um anexo do seu edital tá com dúvida se é ou não é anexo do edital publica ou não publica não tem problema porque se você não publicar isso daqui junto com o seu edital na publicidade do edital se você não publicar isso junto com o edital lá no parágrafo terceiro vai falar que após a homologação serão ou seja de forma obrigatória não é poderá ser é serão disponibilizados no PNCP se o órgão entender cabível também no sítio do próprio órgão os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos então fez o ETP ah não não quero publicar não não tem problema se você não publicar com o edital você vai ter que publicar depois que homologar o procedimento então veja você fez o ETP lá no início do processo a hora que eu vou tornar esse documento público é outra conversa e aí eu estou tornando público quando eu faço a publicação do edital ou eu estou tornando público após a homologação do processo e eu só vou colocar após a homologação do processo quando eventualmente eu tiver alguma restrição de informação que eu precise para não publicar esse documento tá então de forma geral igual eu falei sigilo é uma coisa que eu só faço mediante necessidade e justificativa não é porque eu quero fazer então quando você publica o seu edital todos os anexos são publicados junto ali com o seu edital tá então esse é o ponto como que isso acontece duas formas primeira forma quando você pega os documentos junta coloca lá no seu no divulgação de compras do sistema do compras e aperta lá divulgar o que que o sistema faz pega esses documentos todos que você colocou lá dentro manda pro PNCP e aí o PNCP vai ter essa divulgação isso é o primeiro primeira forma a segunda é a publicação que eu mostrei pra vocês que é específica do ETP e pra que que ela serve pra que você dê essa possibilidade dentro do sistema de outros órgãos olharem o seu documento é um movimento colaborativo a partir do momento que esse documento ali é público aí todo mundo pode colaborar né colocando ali como uma base de conhecimento os seus documentos ali dentro do PNCP dentro do do próprio sistema tá uma coisa é a hora que eu tô fazendo o documento outra coisa é a hora que eu tô publicando esse documento aí no sistema beleza tá é isso vamos lá então não tem mais sigilo de valores referenciais você vai publicar todas essas peças da fase interna você pode sim manter o sigilo do seu orçamento tá tá no artigo 23 da lei isso daí você pode sim fazer sigilo do seu orçamento desde que você justifique e quando o seu orçamento for sigiloso tá quem perguntou aí se pode se não tem mais como você colocar sigilo do seu preço de referência né foi a Natália Natália Feliciaro de Oliveira é acho que falei certo é Feliciaro aqui não sei italiana esse nome né Natália então se você quer fazer publicar o seu edital com um orçamento sigiloso né com seus valores sigilosos ali aí o seu ETP vai ter que ter aquela parte ali especificamente a parte relativa ao orçamento sigilosa a sua pesquisa de preços você vai ter que fazer também mas ela vai ser é não vai ser dada a divulgação dela o preço que tá lá no seu termo de referência também vai ter que ser retirado só a parte do preço vai ter escrito sigiloso e por aí vai tá no sistema na hora que você for lançar vai informar o valor mas vai marcar que é sigiloso então tudo isso você tem que seguir nessas cadeias dali em diante tá bom mas você pode fazer sim a lei permite que se passa publicidade diferida digamos assim né em relação a pesquisa de preço em relação ao orçamento ok eu descobri aqui o KKK eu voltei aqui nas conversas é o nosso nosso decreto de contratação direta ele fala da publicação do aviso de contratação direta não só no PNCP como no site da do órgão no artigo 6º e aí é o o comentário foi que seria tipo algum algum equívoco né do decreto mas não é isso mesmo tá o ato que autoriza a contratação direta ele deve ser divulgado não só no PNCP quanto no sítio oficial do órgão então é isso mesmo não é equívoco não são nos dois locais mesmo tanto no no PNCP quanto no site do órgão mantenedor aí da da contratação tá isso mesmo e uma coisa que eu pedi várias vezes pra eles acessarem o toolkit por quê o pessoal tá assim me mostra um fluxo completo como que fica o fluxo completo e eu falei gente acessem o toolkit olhem lá lá tem e aí eles estão o que que é isso o que que é isso então Diego faltam oito minutos faz aquele overview aí pra gente pessoal que perguntou muito aí sobre essa questão por favor dê uma olhadinha que o Diego vai mostrar pra vocês aí o da contratação direta Diego mostra pra eles e aí eles podem ter uma base aí de como que é que funciona depois a Pathy encerra aí pra gente eu acho né movimentado hoje bastante né tem muita gente aqui tá bom vou mostrar assim os toolkit eu falei bem no comecinho tá quem perdeu aí eu vou mostrar de novo onde que a gente acessa os toolkit o que que é isso tá isso vai ajudar bastante pra você ver inclusive o fluxo completo se eu só ver a última dúvida aqui ato de homologação de adjudicação de dispensa precisam ser publicados no PNCP precisam tá então o usuário que perguntou se esses atos né de homologação e adjudicação de dispensa precisam ser publicados no PNCP se você tá fazendo uma dispensa eletrônica esses atos já vão automaticamente serem informados no PNCP então já vai pro PNCP lá aquela dispensa eletrônica foi homologada o procedimento tá homologado tá tudo certo se você tá fazendo um procedimento que é uma dispensa sem disputa né como se fosse um processo mesmo físico ali e tudo você vai só dar publicidade no PNCP um dos documentos que você coloca no seu processo é esse tá inclusive aí a gente vai no nosso toolkit aqui pra mostrar isso pra vocês então vamos lá aqui ó legislação aliás legislação não portal de compras a gente tem aqui no finalzinho a última aba ó toolkit tá então quem perguntou aí como que é o fluxo processo tudo você vai acessar isso aqui nesse toolkit nos toolkit aqui a gente tem as três possibilidades aqui três modelos de processo dispensa com disputa que seria dispensa eletrônica dispensa dispensa sem disputa ou inegibilidade tá seria aquele processo que eu acabei de falar né que não não tem uma disputa eletrônica no sistema e pregão eletrônico certo então você tem esses três modelos aqui esses três é é modelos de processo digamos assim e como que eu vejo qual que é o fluxo desse negócio todo vamos acessar aqui ó esse esse menininho aqui com os documentos na mão e cada um deles vai ter uma pastinha contendo uma informação do fluxo e minutas minutas essas inclusive que já estão no documento já estão no sistema a gente vai ter oficina específica pra falar sobre TR mais pra frente mas que a gente vai mostrar esses minutos lá no sistema pra vocês nos padronizados de termos de referência mas o fluxo você consegue ver aqui ó fluxo processual por exemplo tem aqui pregão eletrônico e pregão SRP como que é isso deixa eu abrir aqui o pregão eletrônico e você vai visualizar cada etapa desse fluxo faz um DFD tá se eu tô fazendo PGC ou plano de contratações esse DFD já tá lá dentro faz o meu ETP aqui primeiro documento da etapa do processo de licitação mapa de riscos termo de referência pesquisa de preços pesquisa de preços tá pequenininho aqui porque tá praticamente dentro do TR tá junto aqui ó TR pesquisa de preços minuta de contrato faço a minha reserva orçamentária minuta de edital análise jurídica tá tudo certo junta esse negócio todo aqui pra trás e publica no PNCP via contas publicou no PNCP aí vem as próximas etapas recebimento de propostas recebi abriu a sessão pública julgamento e habilitação adjudicação e homologação por exemplo tá esse é o fluxo aqui do processo de pregão eletrônico ah qual que é o fluxo aqui do SRP por exemplo beleza fluxo SRP então eu tenho mesma coisa TP acrescento aqui a consulta as IRPs que precisa ser feita então eu tenho que consultar todas as IRPs na hora que eu tô fazendo o processo de registro de preços pra ver se essas IRPs estão se tem IRPs disponíveis pra que eu possa entrar junto como participante mapa de riscos TR pesquisa de preços divulga a minha IRP espera oito dias faz o fluxo do DRP né minuta de edital minuta de ata minuta de contrato vai pra análise jurídica tá tudo certo volta publica o edital vai ter recebimento de propostas abertura da sessão julgamento habilitação adjudica homologa pronto vou contratar aí faço reserva orçamentária que não tem aqui que ficou lá pra frente empenho e contrato que aí é o fluxo do contrato em si tá você tem esse fluxo pro pregão SRP e normal pra dispensa com disputa pra dispensa sem disputa tá tudo aqui dentro dos nossos o kits beleza se eu acessar aqui a dispensa com disputa vai ter um outro fluxo você vai ter aqui a fotinha do fluxo da dispensa fluxo processual dispensa com disputa com pesquisa com comitante como é que funciona esse negócio pesquisa com comitante de acordo com com o decreto então tá aqui pesquisa com comitante pros incisos 1 e 2 tá então você tem tudo mesma coisa esse fluxo completinho publica no pncp proposta abre fecha tá tudo aqui tá bom então entra no portal compra as sp.go.be vai na aba two kits certo e aí você vai conseguir acessar essas informações todas aqui pra poder rodar o seu processo com mais tranquilidade certo beleza o que mais vamos lá se olhou alguns dias não tinha mais os modelos digitais acredito que estão em análise jurídica é isso exatamente e aí eles estão voltando paulatinamente tá esses modelos eles estão sendo colocados a gente já colocou ali todos os modelos de TE então tem oito modelos né são quatro pra licitação e quatro pra dispensa estamos colocando também minutas de contrato o pessoal tá finalizando isso depois vem aí tem aviso de contratação direta edital a gente tá se esforçando muito pra tentar voltar com essas minutas né e colocar essas minutas todas mais rápido possível aí pra vocês tá bom eu não entendi por esclarecer sobre análise jurídica no pregão tem que ter né análise jurídica todo pregão você tem que pegar o seu processo mesma coisa do que já era antes pega tudo tá pronto manda pra análise jurídica até que se tenha eventualmente um parecer referencial que dispensa a análise que não existe ainda tem que passar todos tá bom o kit pra concorrência vai ser disponibilizado fez acredito que sim tá mas se você olhar são iguais né então pregão pregão e concorrência seguem o mesmo rito vai ser a mesma coisa então os termos de referência são os mesmos o edital vai mudar o nome pregão pra concorrência praticamente então é tudo tudo igual tanto que as normas que hoje a gente segue do governo federal elas regulamentam os critérios de julgamento por exemplo maior preço menor preço maior desconto que vale tanto pra concorrência quanto pra pregão então é muito 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 próximo mesmo tá você não tem um risco ali de de ter minutos muito diferentes tá bom ok é se houve mudanças nas lutas de ciclistas anteriormente sim houve houve mudanças tá Denise então tem tem mudanças que estão sendo sendo colocadas lá mudanças não tão significativas a base dos modelos são as mesmas mas tem e uma última pergunta aqui temos muitas demandas mas as mais urgentes são para atendimento de ação judicial modelo de DFD DFD ETP riscos TR edital para aquisição de medicamentos e outros insumos para cumprimento de determinações judiciais não estamos localizando modelos em outras UASPs bom modelo você vai encontrar eventualmente de ETP né lá no sistema buscando por aquisição de medicamentos alguma coisa nesse sentido e você vai ter que estudar né dar uma trabalhada DFD tem um modelinho lá é muito simples e é para qualquer objeto é tudo igual assim não tem uma distinção do ETP para medicamento por exemplo mapa de riscos é uma coisa que vai ser específica do seu caso concreto de acordo com a sua realidade então tem situações em que o prazo ele é um fator de risco em outras não é por exemplo tá o termo de referência já tem as minutas para a minuta de modelo de aquisição e o edital a minuta já está saindo aí muito em breve a gente espera que essa semana ainda saia o modelo de edital para vocês tá análise jurídica será mediante parecer da PGR exatamente é isso aí exatamente isso dispensa ciência eletrônica vai só o ato isso mesmo o ato que autorizou é não tem como publicar só o empenho no PNCP tá porque quando você vai publicar o empenho você precisa ter uma contratação prévia ali no PNCP para fazer a vinculação então você primeiro publica uma contratação essa contratação ela é vinculada no PNCP o empenho é vinculado a essa contratação no PNCP tá então o PNCP por si só ele não aceita o empenho solto assim tá bom então o órgão ele tem que cadastrar ele pode até pegar só o documento e encaminhar lá então é só o documento empenho ele não colocou nada né e isso pode até ser mas mas não tem jeito tem que vincular uma contratação tem que entrar no compras cadastrar os itens vincular essa contratação publicar no PNCP e depois colocar o empenho lá tá bom não tem como ser diferente é então após o parecer referencial não será necessário solicitar análise jurídica salvo situações onde o assunto cuide a base do parecer é isso exatamente mas não tem parecer referencial ainda tá deixar isso bem claro beleza olha as minutas padronizadas estão essas que estão nos toolkits essas minutas artigo 19 da lei de licitações ela estabelece a existência das minutas padronizadas só que uma coisa mudou do cenário anterior para agora quem cria as minutas padronizadas é o órgão regulamentador então no caso é a SGGD que é a secretaria responsável como órgão central para e tem o poder regulamentar né para criar essas minutas padronizadas com o auxílio do órgão de assessoria jurídica que é a PGE esses dois órgãos se uniram SGGD e PGE se uniram para criar essas minutas padronizadas então as minutas que estão sendo colocadas nos toolkits são as minutas já oferecidas e validadas pela PGE tá então essas minutas aí elas por si já atendem aí a a necessidade e elas estão nos toolkits e salvo engano elas também estão as mesmas as mesmas no site da PGE bom beleza gente não existe mais oferta de compras acabou isso isso aí era lá na BEC né então para fazer o processo lá na BEC você usar fazia a ordem de compra a oferta de compra não tem mais oferta de compra bom como cadastrador parcial pode gerar uma nova senha para o ordenador de despesa você pode gerar senha para qualquer usuário tá então você como cadastrador independente da pessoa se é seu chefe ou seu subordinado ou seu par né você pode fazer a geração de senhas ali para esses usuários quem vai ter o perfil vai ser a pessoa que você está dando ali o atribuindo né o perfil para ela fazer a sua atividade bom o 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 Legenda por Sônia Ruberti